Bom, o vídeo parou, nós vamos continuar. É ruim, né? Porque quando alguém vai estudar isso, eu fiz a conta ali e ali não dá pra simplificar. Porque 46 só tem dois fatores, 23 e 2, fator primo. E aqui, então, 4 só tem dois. Então, aqui é 23 e 2, fator primo, e ali é 3 e 5. Então, não tem como simplificar e essa fração tá irredutível. Tá? Eu falei do Harry Potter pela forma 9 e 3 quartos, e disse que isso é um número misto, isso é uma fração. A gente disse que é a fração imprópria, quando o de cima é maior. Aqui eu faço 9 vezes 4, 36, mais 3, 39. Bom, aqui eu dei uma dica. Você precisa verificar todos os números primos, até achar um que divide em cima e embaixo. Você vai achar o 17, ó. O 731 por 17 dá 43. Então, deu por 17, tá? Eu verifico, ó. Só preciso verificar pelo número primo, por quê? Se não der por 2, não vai dar nem por 4, nem por 6, nem por 8. Só pelos números primos. Por 2 não dá, é ímpar, né, os dois. Por 3 eu faço assim, 7 mais 3, 10 mais 1, 11. 11 não divide 3, então esse número também não. Por 7, ó. 700 divide 7. 31 não. Então, 731 não divide 7. Tem que ir testando até chegar no 17, tá? Ah, por 5 também não dá, apesar desse, dá aquele ali, não. Deu por 17. Acabou. Certo? Bom, 104, 204. 104 e 204. Divido por 2, 52, 102. Divido por 2, 26, 51. Nem sei por que eu pus isso. 26 e 51 são primos entre si. O fator aqui é 2 e 13. Aqui é 3 vezes 17, tá? Agora, veja, aqui deu uma dica. Se você lê a dica, ó. Vocês podem baixar o PDF que tá aí, ó. Lindo aí embaixo no link. Lá embaixo, ó. Vocês olham ali pra baixo. Vocês vão ver. Certo? 0,75 é 3 quartos. Sim. Se eu tenho 3 moedas de 25 centavos, eu tenho 3 quartos de real. E aqui é 6 nonos. Ah, mas se eu não sou badcore, que jeito que eu faço, tá? Faz assim, ó. 0,75 é igual a 75 sobre 100. Agora, divide por 25. Aqui dá 3 e aqui dá 4. Pode saber de cor. Compensa. Então, aqui eu vou fazer 3 quartos vezes o inverso de 6 nonos, 9 sextos. Se eu quiser cancelar, fique à vontade. Vou fazer direto. Tá? Divide agora por 3. Dá 9, 12. Não, 24 por 3 é 8. 9 é oitavos. 9 é oitavos. Tá? Acabou o exercício, acabou. O outro é com expressões algébricas. Tá? Mas é a mesma coisa. Eu quero satisfeita as condições de existência. Isso é pra dizer que, por exemplo, denominador não é zero. Como é que eu simplifico isso? Nossa, eu falei tantas vezes essa semana que... Veja, eu vou simplificar o número normal. O número eu vou dividir por 3. 18 por 3... 6. 24 por 3, 8. É? Dá pra simplificar mais ainda. 18... Bom, depois a gente faz. Agora, x6. x1, 6 menos 1, x5. Aqui, como 3 é maior, eu faço o contrário. 3 menos 2, y, 1. Dá pra gente dividir por 2. 3 x5 sobre 4 y. Só pra vocês entenderem melhor isso aqui. Ó. Eu posso dizer que 18... 18 x6... 18 x... 6 x... Tem 6. 2 y. E 24... 1 x... 3 y. Agora, vocês entendem por que eu subtraio expoente? Por quê? É como se eu cancelasse, ó. Esse e esse. Não, mentira. Só esse. O outro eu deixo quietinho ali. E esse y com esse y. E esse y com esse y. Então, é por isso que vocês entenderam o porquê da regra. Então, eu vou deixar o 18 aqui. Ficou x5. Eu pego tanto em cima e subtraio. Ali, o 3 é maior. Então, 3 menos 2, 1. Entenderam o porquê? O porquê que eu pego maior e subtraio? Perceberam a regra? Se quiser, vocês podem fazer isso que eu fiz, ó. Aqui. 5 xy, 10 x2, y. Corto y com y. 5 e 10 por 5. Ali sobra 1, 2. Agora, veja. x2, x1, x. Faz aquele jeito ali que eu fiz em cima. Vocês vão entender que isso aqui... É assim mesmo. E esse segundo caso, eu tenho que fatorar esse bicho aqui. Fatoro colocando 5 em evidência. Para quem não sabe fatorar colocando fator comum em evidência, é complicado explicar isso. Vou fazer ali. 5x menos 2 sobre x menos 2. Olha, se eu tenho x menos 2 em cima e embaixo, eu posso cancelar. Só dar só o 5. Ou ali. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Eu já falei em vários vídeos, inclusive dessa série, que uma diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença. Só colocar x menos 4, x mais 4. Sobre x menos 4. Sobrou só x mais 4. De acordo, meninos. Certo? Os próximos são razões entre unidade e medidas. Eu não posso fazer 5 km e 300 m se eles não estiverem na mesma unidade. 300 m e 5 km é mais fácil passar 5 km para 5.000 m. Ah, como é que eu faço isso? Não precisa de tabela nenhuma. 5 km e 5.000 m, certo? Então, 5.000 m, dividido por 300 m, 50 terços. Veja, como tem metro em cima e metro embaixo, esqueci de pôr. Eu cancelo só para 5.000 m, 50 terços. Certo? Veja ali. 1 hora e 40 minutos. 1 hora são 60 minutos. Então, aqui lá são 60 mais 40 minutos. Ou seja, 1 hora e 40 são 100 minutos. Isso parece tranquilo. Agora, 2 horas e meia. Isso aqui é 2,5 horas. 2,5 horas não é 2 horas e 50. Nem 2 horas e 5. Isso aqui são 2 horas e meia. Então, isso aqui é 2 horas e 30 minutos. Ou seja, é 2,5 vezes 60. Tá? Ou seja, é 120, 150 minutos. Tá? Um jeito de calcular isso é fazer 2,5 vezes 60. Vai dar 150. Então, isso daqui são 150 minutos. Então, eu estou fazendo um arrasamento de 100 minutos. E 150 minutos. Eu posso cortar isso com esse. Minuto com minuto. E dividir isso aqui por 5. Vai dar 2,5. Tá? Ah, agora decímetro e hectômetro. Quando toda vez que eu tiver unidades assim, meio louconas, que vocês não usam na prática, vocês fazem aquela tabelinha. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Certo? Aqui é decímetro. Eu tenho outros vídeos que eu explico isso melhor. Devia ter filmado a aula, né? Aí eu tenho 623 decímetros. Então, tem que pôr a vírgula aqui. Eu tenho que posicionar de forma que a vírgula fique no decímetro. 4,11 hectômetros. 4,11. Certo? Então, ali já ficou bem claro de que que eu tenho. Eu tenho esse número sobre esse. Ah, mas não tem que igualar as vírgulas? Vamos passar tudo para metros. Isso aqui é 6234 metros. Ali é 411 metros. A razão é 6234 metros por 411 metros. Aí eu vou cortar esse com esse. 6234,411. Dá para simplificar, tá? Dá para ver porque, ó. É 2 mais 4, 6 mais 6. Aqui é múltiplo de 3 a soma, tá? Eu sempre que eu somei 2 mais 4 é o 6. 6 e 3. Tudo é múltiplo de 3. Esse também é múltiplo de 3. E ali também. Você pode simplificar por 3. Vamos largar de preguiça e vamos fazer. Eu não ia fazer, tá? Sobra 2, 8. Certo? 41, 4 por 3, 1. Sobra 1. 11 por 3, 3. Sobra 2, certo? Nem vou testar se dá para simplificar mais. Vamos olhar agora esse. Aqui, não tem como transformar nem metro em segundo, nem segundo em hora. São unidades diferentes. Quando isso acontece, eu tenho 64 por 8, 8 metros por segundo. Igual a unidade de velocidade. Isso é velocidade, né? 300 quilômetros e 400 quilômetros. Ih, 400 litros. 300 quilômetros. Dividido por 400 litros. Isso aqui chama consumo médio. Eu corto isso com esse. Isso com esse. Vai ficar 3 quartos de quilômetro por litro. Gastador, né? Deve ser avião isso aqui. Ou lanche. Esse de baixo, tá dizendo, chama densidade demográfica. Eu vou dividir 5 milhões de habitantes. Por 1.250. Vai difícil pra caramba fazer essas divisões, mas eu penso assim, ó. 500 é 4 vezes 125. Então, aqui lá é 4 mil. Habitantes por quilômetro quadrado. Se habituem a fazer sem calculadora. Matemática é só pensar. Não existe, não gosto de matemática. Só usar o raciocínio, tá bom?